A suspensão da vacinação contra o Covid para gestantes movimentou a reunião da Frente Parlamentar do Coronavírus na Assembleia Legislativa do Paraná. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou a suspensão imediata do uso da vacina AstraZeneca para mulheres grávidas. Com o encerramento da vacinação das pessoas com idade superior a 60 anos, o Estado inicia uma nova etapa na imunização que previa a inclusão das gestantes e de pessoas com comorbidades. Foi recente a decisão por vacinar e tem uma decisão que não é minha, não é minha opinião, é o que está aí, já foi exposto, a hora que inclusive colocou essa notícia. Por quê? Porque acaba de ser informado aí, que a gente acompanha nas agências nacionais de notícias, que 12 estados já suspenderam, independente da posição do PNI. E aqui no Paraná acabamos de ser informado que Foz do Iguaçu suspendeu. Durante a reunião da Frente Parlamentar, realizada por videoconferência, especialistas avaliaram as indicações e os riscos da vacinação para mulheres grávidas. A vacina que deu a trombose nessa gestante, que foi a óbito e tudo, e que isso gerou uma série de discussões, é a da AstraZeneca. E pelo que eu entendi da Márcia, da nossa secretária, a que está sendo disponibilizada no momento é a da Pfizer, que é uma vacina genética de RNA mensageiro que não tem tantos efeitos colaterais em relação à trombose. E foi muito bem delimitado que essa trombose pode ocorrer num grau muito menor, porém, ela existe. Nós não podemos esconder isso das gestantes. A gestante, ela é um grupo de maior risco pelo estado imunológico. A gestação faz com que haja realmente uma redução imunológica de proteção em toda a gestante, justamente para ela não ter como resposta imune também ao feto, que seria como se fosse um enxerto. Então, a gente tem, claro, que ter esse olhar com relação à gestante e às poéperas, igualmente. A transferência de anticorpos, depois que a gestante é imunizada, ela vai passar, além da barreira transplacentária, também pelo leite materno. Então, a gente tem uma proteção muito grande também das crianças. A suspensão é para a AstraZeneca em gestantes. A Coronavac e a Pfizer não estão suspensas. Elas estão colocadas para que esteja continuada. Como a gente não está tendo Coronavac para comorbidade, Então, não vai ter essa problemática. A gente vai ter aí a questão da Pfizer, que nesse momento tem uma quantidade pequena e que continua sendo orientada a fazer isso. No estado do Paraná, quase 2 milhões de primeiras doses já foram aplicadas, o que representa 76,5% do volume recebido. Segundo o último balanço, mais de 1 milhão de pessoas já receberam a segunda dose, Com a conclusão da imunização do grupo prioritário, uma das sugestões que será feita pela Frente Parlamentar ao Ministério da Saúde é ampliar a vacinação para todas as pessoas acima dos 50 anos. A dificuldade hoje é a escassez de vacina. Mas o grupo de 50 a 59 anos é o grupo hoje com maior vitalidade. Porque à medida que nós estamos vacinando, a gente já percebe diminuição do óbito e dos casos graves das populações que já fizeram a segunda dose, especialmente os idosos. E hoje, na nossa, cada carne que a gente anuncia, como ontem, evitando os óbitos, grande parte está no grupo de 50, 59 anos. Nós vamos fazer um requerimento ao ministro, ou o meu individualmente, ou pela frente, que é melhor, apoiando essa iniciativa. Porque eu não sou contra vacinar as pessoas. Todo brasileiro com direito à vacina tem que ser vacinado. A restrição é sempre a eficácia da vacina. Agora, com certeza absoluta, e eu já havia dito isso, de 50 anos para cima é onde você tem a presença das maiores comorbidades. E você não pode comprometer a vacinação desse grupo, que sofre um impacto da mortalidade muito maior, e ir abrindo com N justificativas, como tem sido feitas, para outros segmentos.